Boa noite, amigos do Canelada. Noite de comemoração pra torcida do São Paulo, hein? Foi no sufoco, foi de virada, mas o Dorival Júnior, amigo, segue invicto. Dorival Júnior tem onze jogos pelo São Paulo, sete vitórias e quatro empates. Enquanto o Dorival Júnior chega no São Paulo, invicto, é bom pra gente ver os treinadores do Flamengo. Ele foi trocado pelo Vitor Pereira, um papelão, não fez nada, só passou vergonha no Flamengo e perdeu títulos. Agora o São Paulo tá passando um sufoco no Flamengo. E o Dorival Júnior, que ganhou a Libertadores e Copa do Brasil e foi trocado pelo Vitor Pereira, que não ganhou nada no Corinthians, chega no São Paulo de uma forma impressionante, bom também. Eu, quando eu erro, eu assumo. Mas eu cansei de falar aqui e fui humilhado. Rogério Senna é ruim. Rogério Senna não tá fazendo nada nesse São Paulo. O time não evolui. Tá provado que o São Paulo poderia ter resultados. E atuações bem melhores. Hoje não foi uma maravilha de atuação. Mas é um São Paulo mais equilibrado. É um Flamengo... É um São Paulo que tá invicto. Há 11 jogos. Então, realmente, o trabalho do Rogério Senna tinha que ser sim criticado porque não fazia o futebol do São Paulo evoluir. Já vou dar uma boa noite pra Flávio Prado, Bruno Prado, Fábio Piperno. Bruninho, você tava comentando o jogo. E você dizia aqui nos bastidores, ó, nada demais. Só que o São Paulo do Dorival, ele tem esse lado. Não são atuações brilhantes. Mas são resultados impressionantes. E com uma defesa, principalmente, né, Bruno? Que é a melhor defesa ainda da temporada do futebol brasileiro. Sim, boa noite a todos. Assim, é importante ter o pé bem no chão, assim. Muita calma, assim. É o segundo sábado seguido que ganha os quarenta e tantos. Sim, é legal ganhar, não perder. Mas, calma. Porque no fim do jogo teve mais chances, né, Bruno? É o São Paulo que cresce nos finais dos jogos. É um time muito brigador e sempre foi. Sempre foi um time muito... Ano passado, chegou a ficar quinze jogos sem perder. Entre a segunda rodada do brasileiro contra o Flamengo e o jogo com o Botafogo. Então, ano passado, chegou a ter uma invencibilidade de quinze jogos. Agora são onze com o Dorival, mais um antes, doze, né? São doze jogos. Então, é um time que precisa se sacrificar muito pra ganhar os jogos. e isso é uma coisa já de muito tempo. Então, é um time que briga, que luta. Isso não dá pra reclamar de ninguém. Tem as suas limitações. Tá confiante, porque tá ganhando. Então, tá confiante. Quando você tá confiante, você vai buscar um resultado como o de hoje, vai buscar um como o do Vasco, que tava dois a zero, toma um empate e aí você tem força pra ir buscar e não desaba. Então, assim, os objetivos seguem os mesmos de antes. o time do São Paulo é um time que ele vai dificultar jogo pra qualquer adversário. Mesmo os melhores times, eles vão ter trabalho. Como o Palmeiras, que é o melhor time no Brasil, ele tem trabalho pra enfrentar o São Paulo. O ano passado, o São Paulo deu trabalho pro Palmeiras. Quando pegar esse ano, vai dar trabalho de novo. No Paulista, esse ano, empatou zero a zero. Então, o São Paulo é um time chato de enfrentar. É um time que briga muito, que luta, que se sacrifica. Mas ele vai sofrer contra todo mundo também. É isso. Ele vai pegar o Goiás e vai ser duro. Sei lá, vai pegar depois o Cuiabá aqui, vai ser duro. Vai pegar o Bahia, vai ser duro. Coritiba, lá em Curitiba, que é o pior time do campeonato, foi um a um. Foi um jogo bem equilibrado. Então, é um time que o torcedor tem que curtir o momento, que não perde, que tá invicto há bastante tempo. Mas tem que entender exatamente o que dá pra brigar. E eu acho que dá pra brigar pelas mesmas coisas que dava pra brigar no ano passado. Vela Sul-Americana, por uma vaga na Libertadores, na Copa do Brasil, se o sorteio ajudar e nas oitavas foi um bom sorteio, pode chegar longe. Agora, Bruno, é isso. É o que a gente fala também, né? Mas você falou, é um time que tem vontade. Não tem nada demais. Não vamos ter tanto otimismo. Só que você falou, é um time que briga até o final. É um time que tem vontade. Pronto! Já falou palavras que eu não vejo no Flamengo. Já falou palavras que eu não vejo no Corinthians. Que são times apáticos, que ninguém marca ninguém, que não tem pegada. É um São Paulo que sabe das suas limitações e que por isso tem raça. Eu acho que o torcedor, ele valoriza isso. É um time que tem pegada, é um time que tem vibração, é um time que quer acreditar até o fim dos jogos. Porque tem isso, mais um jogo que o São Paulo ganha no final. E isso que você falou, realmente, falta técnica. Muitas vezes, falta elenco. Mas você ter disposição, eu digo aqui, é o que o torcedor do Flamengo mais queria ver em campo e não vê. É o que o torcedor do Corinthians mais queria ver em campo e não vê. Essa pegada desse time do São Paulo, né, Flávio? O São Paulo sabe da limitação técnica, mas é um time que quer ganhar. É um time que honra os 45 mil torcedores que estavam lá no Morumbi hoje. Coisa que o Flamengo não fez diante de 65 mil no Maracanã hoje. Com uma atuação patética que a gente vai falar aqui ainda. agora, o time do São Paulo não. Tem 45 mil torcedores aqui, a gente ganha bem pra estar jogando aqui no São Paulo, então vamos honrar essa camisa. Isso faz a diferença. Bom, boa noite, Piliado, boa noite, amigos. A bem da verdade, uma coisa que esse time do São Paulo nunca deixou de falar é que ele tinha vontade mesmo, que ele tinha pegado. Mesmo no tempo do Rogério. Eu só vi um jogo que o time jogou numa operação padrão que foi aquele contra o Perto Cabejas, lá o 2x0 aqui, quando você via claramente que os caras... Foi tempo que ela briga. O estilo americano a final bem feio também. Ah não, mas aí foi incompetência. Ali foi incompetência técnica. Mas ali no jogo do Perto Cabejas, os caras claramente queriam que o Rogério Senni saísse e tal. Teve aquele desentendimento com o Marcos Paulo, então o clima pegou. Quando o Donival chegou, o Donival é um espetacular arrumador de climas, ele sabe trabalhar o ambiente muito bem, além de ser bom treinador, é óbvio, adianta só você ah, você junta todo mundo e tal, mas não conhece de bola. Ele conhece muito, ele é muito bom treinador, então ele ajeitou o ambiente, deixou o ambiente legal e o São Paulo segue numa pegada tão forte que está muito acima do que se esperava. O São Paulo já é o terceiro colocado. Claro que tem um jogo mas o Palmeiras está com 15 pontos, três do líder Botafogo e outras surpresas. Não acredito que mantenha essa posição, mas faz a coisa dentro daquilo que é possível fazer, se mata em campo, isso não dá para discutir mesmo, essa é uma característica desse time. Tem limitações, mas se mata em campo, todo mundo corre, todo mundo se mata, então você pode esperar que a qualquer momento o time consiga uma reação, como aconteceu, dois sábados seguidamente, quando o São Paulo nos últimos minutos acabou buscando o resultado. É isso, né, Piperno? Porque eu estava falando hoje do jogo do Flamengo, o Flamengo levou gol do Cruzeiro, nada mudou, nada mudou, o Flamengo não pressionava, o Flamengo achava uma bola ou outra, o São Paulo, ele tem essa virtude. Agora, qual é a principal virtude do Dorival, na sua opinião? Porque é o que a gente fala, ninguém fica 11 jogos invicto com um elenco que não é dos melhores, à toa. E aí a gente tem que se render que a gente muitas vezes diz, ah, começo de trabalho, não dá pra você julgar um começo de trabalho, e aí? O Dorival é a prova que num começo de trabalho você faz diferença. Era um São Paulo que não tinha, tudo bem, jogava mal, hoje em dia não tem atuações brilhantes, mas tem vontade e resultado, e me desculpa, 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates com jogos difíceis, não é tão fácil assim, e o cara conseguiu isso num começo de trabalho. O Dorival, o Júnior que saiu do Flamengo de uma forma covarde, Vitor Pereira já caiu, o São Paulo ali não tá melhorando coisa nenhuma, e ele já tá aí no São Paulo melhorando outro time, Piperno. Boa noite a todos, enfim, um abraço aos colegas, à nossa audiência. Bom, em relação ao Dorival, que você me perguntou, eu, eh, outro dia, participando aqui também de um Canelada, e do, e do Bate Pronto, eu disse que eu acho que hoje, o Dorival, é entre os brasileiros o melhor técnico do país. Por quê? Porque o Dorival, primeiro, ele aproveitou muito bem o tempo em que ele ficou desocupado, depois de ter saído do Atlético Paranaense. Ele estudou, ele assistiu muita coisa, então ele voltou um técnico melhor. Dorival pegou o Ceará, ele ganha do Palmeiras em São Paulo, ganha do Independiente, começou muito bem a Sul-Americana, o Ceará aliás fez a melhor campanha na primeira fase e depois foi um trabalho de tiro curto, porque ele recebeu uma proposta do Flamengo que era uma proposta irrecusável. Então ele melhorou o Ceará, depois ele sai, o Ceará desaba e é rebaixado. Aí ele vai pra um Flamengo todo instável do Paulo Souza, ele arruma o título, aliás o time, e ganha dois títulos importantes. Aí ele sai, a casa cai e não foi reerguida até hoje. Aí ele vai pro São Paulo e ele de novo melhora muito um time que claramente estava estagnado com o Rogério Sênior. O que o Rogério legou de coisas importantes? Organização defensiva, eu acho que isso é algo que a gente não pode tirar do trabalho que o Rogério fez. Já era um São Paulo que tomava poucos gols e agora ainda melhorou isso. Mas o resto do time evoluiu. Então o São Paulo é um time aguerrido, muito longe de ser brilhante, mas é um time competitivo. Agora, Bruno, um ponto bem positivo desse São Paulo é um ponto que não tinha desde o Rogério Sênior como goleiro, que é um bom goleiro. O Rafael, eu falava isso, não sei se você lembra, quando o Rafael chega eu disse, porque eu convivia muito com os jogadores do Cruzeiro, porque o canal Pilhado, que é o meu canal, tinha um patrocínio de Minas Gerais, eu fazia muitas reportagens com aquele time do Cruzeiro e todos diziam, cara, o Rafael agarra muito, só que ele tem o Fábio como titular. Então ele não consegue ter a chance que ele precisa. Aí o Rafael deixa o Cruzeiro rumo ao seu principal rival. Nossa, foi xingada, doidada, a torcida do Cruzeiro ficou revoltada porque a torcida gostava dele no Cruzeiro, ele foi revelado lá. E aí, o Rafael vai para o Atlético Mineiro, o Sampaoli, que é um goleiro que jogue com os pés, tira ele do gol e coloca o Everson. E mais uma vez ele não tem chance. E dessa vez, ele chega no São Paulo sem uma concorrência à altura e está dando conta do recado, né Bruno? É um goleiro, finalmente o São Paulo tem um goleiro que passe confiança. E isso é muito importante. Sim, ele está muito bem. O Rafael hoje, ele ajudou muito a garantir esse resultado. Ele fez pelo menos duas defesas excelentes, duas defesas muito boas mesmo. Ele ajudou o São Paulo a manter o placar naquele momento e ter a possibilidade de buscar a vitória no final do jogo como conseguiu. Ele é um, talvez, o principal destaque individual do time no ano. Os zagueiros, Arboleda e Beraldo são muito bons. O Arboleda não jogou os últimos jogos. Eles são os dois zagueiros muito bem. O Pablo Maia está jogando bem. Então, o Caleri sempre é um cara que luta muito. Acho que esses são os grandes destaques individuais. O Rafael é um goleiro que tem ajudado o São Paulo, garantido pontos contra o América Mineiro. fez uma grande partida. Foi a estreia do Dorival. Acho que foi a melhor partida do Rafael no São Paulo. É um goleiro que está fazendo muito bem a partir dele. É um goleiro que está segurando resultados para o time do São Paulo e é o que ele tem que fazer. É um goleiro tranquilo, erra muito pouco. Então, o São Paulo está, nesse momento, bem sossegado com o goleiro.